O Grêmio se fecha, o Vasco toca buscando espaço. Alta do Pará, deixou a perna. Fez a falta. Em cima do Abuda, no que trocou passes com mais velocidade, arrumou o espaço. Veja aí mais uma vez, Abuda ia passando, fez a alavanca ali na perna esquerda. O Pará cometeu a falta e aí o Juninho. Marcos volta para ajudar na marcação, a concentração do Juninho. Cris vai para a área, Rafael Vaz também, Juninho na cobrança, para o meio, desvio! Gol! Do Vasco! Comemora o torcedor vascaíno na cobrança de falta do Juninho. Veja aí. O Alex Telles, quem subiu para cortar, acabou surpreendendo o Dida, o gol contra. Na cobrança de falta, na bola parada, uma bola venenosa para o meio. Comemora, Juninho! Olha para o torcedor, vibra tudo igual em São Januário. O Alex Telles, quem subiu para o meio, desvio! O Alex Telles, quem subiu para o meio, desvio! O Alex Telles, quem subiu para o meio, desvio!